Participaram da conferência cerca de 90 pessoas, entre alunos das faculdades divinopolitanas e profissionais da área de saúde. Nós temos diversos alunos participando, todas as secretarias envolvidas com segurança alimentar estão aqui presentes. Nós temos a PRAFAD, que é a Associação dos Produtores Rurais, que é a base da nossa alimentação, está aqui também fazendo a sua apresentação. E temos também o meio ambiente, porque sem o meio ambiente saudável, não existe alimentação saudável. Durante o evento foi ministrada uma palestra com o tema, alimentação saudável, adequada e solidária, direito de todos. Alimentação saudável, adequada e solidária, porque alimentação, direito à alimentação, você tem a partir do momento que você nasce. É um direito humano, você nasce com ele, ninguém te dá. Então, a solidariedade, a trabalhar a troca, trabalhar o coração das pessoas na questão da alimentação.